Bem-vindos a mais um vídeo-aula do Projeto 305 Expert Adobe. Eu sou o editor de certificado Adobe Bruno Baltarejo e nessa aula eu vou mostrar como utilizar transições de vídeo. Nessa aula eu peguei como exemplo um projeto que eu estou finalizando, que eu faço, que ele é recorrente, sempre é troca de produto e já tem a cabeça e o final feitos, que eu mantenho sempre os mesmos. Mas imagine que eu quisesse fazer a transição entre o produto e a assinatura do vídeo, que aqui é a assinatura final, e eu quero colocar uma transição para não ser um corte seco. Como que eu coloco essa transição? É muito simples, você vai usar aqui o painel Effects. E aqui no painel Effects você acessa a parte de Video Transitions. Se eu quisesse uma transição de áudio, seria para Audio Transition, você vai ter aqui Crossfade e três opções de Crossfade, de fade do volume de um clipe A com um clipe B. Para o vídeo você tem um pouco mais de opções, tem aqui uma série de opções. A grande maioria dessas opções vai fazer uma coisa mais gráfica, por exemplo, é feito como se fosse um relógio girando, ou então uma íris abrindo como se fosse um losângulo ou um círculo. Você tem que ver de acordo com o tema que você está produzindo, quais que combinam mais, quais que não combinam. Primeiro, para a grande maioria das vezes, você não quer transição, você quer um corte seco. Por exemplo, você está editando um documentário, você está editando um vídeo de casamento, você está editando um curta-metragem. A maioria das vezes, você não quer transição alguma, é tudo corte seco. Você quer que o telespectador não perceba que tem alguma coisa gráfica acontecendo, você quer que ele tenha uma imersão a ponto dele assistir o vídeo e ser sempre tipo o ponto de vista dele, ele não tem uma coisa gráfica que quebra essa narrativa. Porém, você pode usar no momento que você queira estilizar. Por exemplo, você está fazendo um curta-metragem, você quer dar uma sensação de passagem de tempo muito grande. Em vez de você fazer um corte seco, você colocar um fade muito longo, ou colocar um flash branco assim para cortar, sei lá, você pode pensar de maneiras criativas. Por exemplo, em Star Wars se usa muito wipes para fazer um wipe entre as cenas, para dar a sensação que passou de uma distância muito grande para outra distância. Tudo depende do seu tipo de vídeo. Nesse caso, por exemplo, aqui, que é um vídeo de publicidade, um cartelado, eu tenho aqui uma arte e eu quero cortar para essa cena, eu posso achar que fica meio pesado o corte seco, e por ficar meio pesado, eu queira fazer uma animaçãozinha. Então, quais opções que eu tenho? Primeiro, em 3D, como o nome diz, é uma transição tridimensional. É um tridimensional meio falso, não é a mesma coisa se você fizer um 3D no After Effects, mas a gente dá uma simulação de um 3D. Esse aqui eu nunca uso, ele fica com o fundo atrás. Esse é o 3D. Dissolve, vou deixar por último, porque ele é o mais importante. Iris, ele faz um formato. Por exemplo, faz o formato de uma caixinha, faz o formato aqui de uma cruz, e assim por diante, cada um deles vai ter um formato. PagePill são formatos de papel, a gente consegue ver que faz uma folhinha. Na sequência, a gente tem aqui os slides, esse é um dos que eu mais uso. Por exemplo, ele só puxa de um para o outro. Para você definir uma duração, você pode controlar pelo tamanho desse objeto, só que você vai ter que se aproximar bem, ou dando um duplo clique e dizendo um valor numérico. Quero que dure, por exemplo, 10 frames, ou em média, 1 terço de segundo. Vou dar um play para vocês verem. E simples, né? Para uma coisa assim de publicidade, fica algo bem gráfico. Onde mais eu usaria isso? Por exemplo, vai aparecer o meu nome enquanto eu estou falando. Daí eu quero que o nome entre, e daí que o nome saia. Simples assim. Por exemplo, quero que a logomarca fosse como se fosse meu nome. Quero que ele venha da esquerda para a direita. Ele vem. E como é que eu faria para ele sair? Vamos lá para o final do corte. Agora eu quero simular como se ele fosse sair. Vou colocar aqui um push. Provavelmente vai estar em empurrar, para quem está usando em português. E olha, ele saiu para aquele lado. E se eu quisesse que saísse para o outro lado? Daí você vai selecionar essa transição e vai acessar o painel Effects Control. Em Effects Control, você vai ter aqui um controlador de direção para a grande maioria dos tipos de transição. E a opção de colocar uma borda colorida, caso você quisesse. Aqui tem o tamanho da borda e a cor da borda. Ou se ele nunca usar, fica um troço meio feio. Mas também, questão da linguagem. Se combinar com a linguagem que você está produzindo, ótimo. Se não combinar, não coloque. Você tem que sempre pensar que nós, editores montadores, estamos construindo uma arte, um filme, uma história. E as peças não simplesmente entram ali por entrar. Elas têm um propósito. Bom, depois disso aqui em Slide, a gente tem a opção de Wipe. O Wipe é muito parecido com o Slide, mas em vez dele empurrar, ele corta. Ele corta para aparecer o outro. E por último, o Zoom, ele aproxima para aparecer o outro. Está vendo? Coisa muito bizarra. Bom, os que faltaram é o Dissolve. Dissolve é o que você mais usa. Inclusive, se você fosse usar o Dissolve padrão, que é o transição com o Cross Dissolve, que é o fusão, basta você vir aqui no corte, botar o direito e aplicar uma transição padrão. Ele já aplicaria aqui. Você nem teria que ir até o painel de efeitos. Porém, se você quer usar uma das outras opções, o que mais que ele tem? Ele tem aqui um Deep to Black. Ele vai fazer um fade para o preto. Tem um Deep to White. Vai fazer um fade para o branco. Tem o Cross Dissolve, que é o padrão. O aditivo Dissolve dá um flash fundinho dos dois. E por último, o Morph Cut. O Morph Cut eu não vou demonstrar nessa aula, porque ele precisa renderizar. Mas eu quero que vocês acessem aqui no canal a aula de Morph Cut. Se não acharem, peçam aqui nos comentários, que eu prontamente respondo e coloco o link para vocês. Morph Cut você vai utilizar quando você quiser esconder o corte, parecendo que o filme continuou. Imagine você estar fazendo uma narração, ou um documentário, uma entrevista com alguém. E a pessoa gaguejou, você gaguejou e errou. Daí você fez um corte para tirar essa gaguejada. Só que você não quer que o telespectador veja esse corte. Então, você quer esconder ele. Você põe o Morph. O Morph faz com que pareça que o vídeo 1 para o vídeo 2 não teve corte. Movimentando você para parecer que teve uma movimentação contínua da posição que estava em um corte para outro corte. É quase mágica. Procurem aqui no canal Morph Cut. Daí vocês vão ter uma apresentação certinha de como ele funciona. Encontro vocês amanhã na próxima aula. Se vocês quiserem conhecer tudo sobre o Premiere, que eles quiserem dominar essa plataforma de edição. E ainda mais, entender como funciona a edição de verdade no mercado de trabalho profissional. Conselho de acessar o site da TreinaWeb e conhecerem meu curso completo de mais de 25 horas. Onde eu apresento não só a ferramenta inteira, como vários exemplos de edição no mercado de trabalho real. Então, você não vai só aprender a cortar, mas vai aprender como cortar direito. Espero encontrar vocês lá. Espero encontrar vocês também na próxima aula. E até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho